Olá a todos, eu sou Pedro Nascimento, sou aluno da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e participante da 15ª Semana de Biologia da UFBA. E hoje eu vim apresentar para vocês o meu trabalho, Tecalages, uma ferramenta para a divulgação científica de amebas testáceis. Bom, primeiramente, quem são amebas testáceis? É um grupo polifilético de protozoários de vida livre, que tem como principal característica a capacidade de aglutinar com o componente do ambiente ou autosecretar uma concha que chamamos de teca. Esses organismos têm comprovada importância em diversos estudos, como estudos paleoambientais, de biomonitoramento e ciência forense e são encontradas em diversos hábitos, como solo, plâncton, musgos, entre outros. Apesar dessa comprovada importância, esses organismos são pouquíssimo conhecidos tanto dentro quanto fora da academia. Inclusive, há poucos especialistas na área, sobretudo no Brasil. Dessa necessidade de se divulgar esses organismos, criou-se o projeto Tecalages. O projeto utiliza das redes sociais, que são meios de comunicação que fazem a informação chegar rapidamente o tempo todo a todo tipo de população, para fazer a divulgação científica desses organismos. E logo em suas primeiras semanas de existência, o projeto divulgou um formulário aberto ao público, que ficou aberto durante uma semana, que teve como principais resultados que 67,4% dos entrevistados nunca tinham ouvido falar da comunidade de amebas testáceas e 65,8% acreditavam que a ciência estava muito longe do cotidiano deles. Esses resultados reforçam essa importância de se divulgar o grupo e hoje, após seis meses de projeto, nós contamos com publicações todos os dias da semana que vão desde descrições de diferentes espécies de amebas testáceas a artigos acadêmicos na área e jogos interativos e tirinhas feitas com os personagens criados pelo projeto. Após seis meses, também, nós percebemos que o Instagram é a rede social com a melhor aceitação do público, onde temos 318 seguidores e uma média de 270 visualizações semanais. Números que estão crescendo, inclusive estamos chamando a atenção de especialistas na área internacionalmente e fazendo parcerias com outros perfis de divulgação científica. Nós temos perfis no Instagram, no Facebook e um site na plataforma Wix e percebemos, a partir desses resultados, que, apesar de pouco conhecida a comunidade de amebas testáceas, é um conteúdo que o público, em geral, não acadêmico, quer consumir e gosta de consumir. E, por isso, tão importância de se divulgar grupos como esse e existir mais trabalhos como esse. Bom, no demais eu espero que tenham gostado. Eu gostaria de agradecer as minhas orientadoras, doutora Viviane Miranda e professora doutora Cristina Viz Castelo Branco e a Universidade Federal da Bahia, pela oportunidade de divulgar o trabalho e convido a todos a conhecer as nossas redes sociais em arroba tecalages.